O Gabriel Jesus deixou aí a Copa do Mundo no começo da semana por conta de uma lesão no joelho e ontem ele passou por uma cirurgia bem sucedida. O atacante até postou uma foto nas suas redes sociais avisando aos torcedores que voltará mais forte e depois postou uma outra mostrando que até já está andando. Lembrando que a expectativa agora é que ele retorne aos gramados somente daqui a três meses e por isso o Arsenal cogita no mercado em janeiro em busca de um atacante para suprir a ausência do brasileiro. Nessa temporada pelo líder do campeonato inglês, o camisa 9 marcou cinco gols e deu seis assistências. Outro lesionado da seleção, o Alex Telles, deixou ontem a delegação e agora vai continuar o tratamento em Sevilha. Lembrando que ele também corre risco de ter que passar por cirurgia e ficar alguns meses parado. Em relação a Gabriel Jesus, um dos nomes que eu contei para vocês que é analisado pela diretoria seria do atacante Tammy Abraham, que chegaria para suprir a ausência do camisa 9 do Arsenal. O Tammy Abraham não vem jogando muito bem pela equipe da Roma, o Mourinho não está muito feliz e ele pode ser sim negociado caso chegue uma boa proposta. Lembrando que não tem negociação nenhuma no momento e ele é apenas um dos nomes analisados. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e você está ligado que eu vou te contar muita coisa interessante, né? Mas antes eu tenho que te dar um recadinho. A maior competição de futebol do mundo está pegando fogo e você que acompanha tudo na TV e também aqui no canal do Todd já percebeu que cada jogador aí tem seu estilo próprio de cabelo? Se você quer reforçar seus cuidados pessoais e também aumentar um pouquinho sua autoestima, eu quero te recomendar a parceira aqui do canal, que é a Manual. A Manual é uma empresa britânica que já está aqui no Brasil desde 2019. A Manual oferece tratamentos para evitar a queda de cabelo em estágios iniciais e avançados. Esse problema ainda enfrenta muito tabu e acredite se quiser, atinge cerca de 50% dos homens. O melhor da Manual é a praticidade. Você entra no site, coloca seu histórico de saúde para análise e um médico especialista cuidará do seu caso com tratamento personalizado. Os produtos chegam direto na sua casa com frete grátis e embalagens discretas. Os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de uso correto, conforme a prescrição médica. E não esquece de usar o cupom FETODE e você vai ganhar 40% de desconto na sua primeira compra. Mas fica ligeiro que esse cupom é válido por tempo limitado. Eu vou deixar o link da Manual na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vai lá, clica e conheça essa empresa que é parceira aqui do canal, beleza? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Mais uma joia do Palmeiras chamou a atenção do futebol europeu e ele é o atacante Kevin de apenas 19 anos. O jornalista Jorge Nicola informou que Shakhtar Donetsk já apresentou uma oferta de 4 milhões de euros ou 22 milhões de reais pelo jogador. Porém, o Alviverde considerou o valor baixo e já rejeitou a proposta. A ideia de Abel Ferreira é promover o jogador ao time profissional e dar a ele oportunidades, principalmente agora no Campeonato Paulista. Agora, quem está perto de ser vendido pelo Alviverde é o atacante Hendrik, que será reforço do Real Madrid. Ontem, o jornalista Fabrício Romano confirmou que os termos pessoais já estão acertados com o jogador e o valor do negócio girará em torno de 70 milhões de euros ou 384 milhões de reais. O Romano falou que 60 milhões deverão ser pagos à vista à equipe do Palmeiras e aí render mais uns 10, 12 milhões em bônus ao longo do contrato. Lembrando que no começo do dia de ontem, o portal All Sports também tinha falado sobre isso, mas falou valores diferentes. Falou que a negociação giraria em torno de 60 milhões, já com os bônus incluídos. Mas o Fabrício Romano falou que essa negociação ultrapassará os 70 milhões. Lembrando aí que o Romano também confirmou que o Paris Saint-Germain já desistiu aí da briga pelo Hendrik e agora vem mirar outros reforços. Através do diretor de futebol, o Paulo Brax, o Vasco anunciou oficialmente que Maurício Barbieri é o novo técnico do clube e por lá ele vai assinar um contrato válido por duas temporadas. Inclusive Barbieri já é esperado no Rio de Janeiro e amanhã deve iniciar seus trabalhos no time Cruz Maltino. Outra novidade anunciada por Paulo Brax foi a contratação de Abel Braga para ser o novo diretor técnico. Ele já estava palavrado com o clube fazia algumas semanas e inclusive Abel participou ativamente na escolha por Barbieri como técnico. Flamengo segue analisando nomes para chegar em 2023 e um dos alvos seria Lucas Moura do Tottenham. O jogador não tem recebido muitas oportunidades com o técnico Antônio Conte e inclusive nessa temporada ainda não balançou as redes e nem deu assistência. O jornalista Ekren Konur informou que o Sevilha é outro time que também deseja contratar Lucas Moura. Porém vale a pena lembrar que por enquanto nenhum dos dois clubes fez contatos oficiais pelo atacante. Atualmente o jogador tem contrato até junho de 2024 com o Tottenham e está avaliado em 12 milhões de euros ou 66 milhões de reais. Lembrando a vocês aí que o Lucas Moura já falou que se voltasse para o Brasil retornaria para a equipe do São Paulo, né? Vocês acham que existe a possibilidade dele jogar por outro clube aqui do nosso país sem ser o tricolor? Mesmo com a declaração aí que ele já deu? Comenta aí! Brasil e Argentina vão se enfrentar na semifinal da Copa do Mundo caso ambas as seleções passem pelas quartas de final. E sobre isso Daniel Alves falou o seguinte em entrevista ao jornal Olé Tudo passa pelos pés de Messi? Ele vive um momento brutal? É um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo? Mas ainda não podemos pensar nas semifinais já que nem jogamos as quartas. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moralzinha e fazer meu jabazinho de forma bem rápida, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal estamos quase chegando a um milhão e eu preciso da sua ajuda para a gente poder bater essa marca, tá? Também se puder compartilhe o vídeo e me segue nas redes sociais Lá sempre rola muita coisa de futebol inclusive muita coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa? Depois do jornal Marca e vários outros meios de imprensa afirmarem que Cristiano Ronaldo já está certo para ser jogador do Alnácer em janeiro foi a vez dele mesmo se pronunciar sobre o assunto Ontem após a vitória de Portugal por 6x1 sobre a Suíça o robozão foi questionado sobre isso e de forma rápida respondeu o seguinte Não é verdade isso Eu não tenho nada acertado com o futebol árabe Fabrício Romano também confirmou que a proposta está nas mãos do jogador porém ele não deu resposta nenhuma Ontem Cristiano Ronaldo começou o jogo no banco de reservas e depois da partida o técnico Fernando Santos falou o seguinte em entrevista à RTP Não há problemas entre mim e o capitão da nossa seleção Somos amigos há muitos anos e ele é um exemplo de capitão Ele não criou problemas nenhum por ter começado no banco de reservas Cristiano é um exemplo de jogador Meus amigos, vocês viram aí que o Gonçalo Ramos começou na partida no lugar do Cristiano Ronaldo e marcou um hat-trick Aliás, foi o primeiro hat-trick dessa Copa do Mundo, né? O Fernando Santos aí falou que escolheu o Gonçalo Ramos porque ele tem características diferentes de Cristiano Ronaldo e no jogo de ontem se encaixaria melhor, né? E a gente viu que realmente o Gonçalo Ramos detonou O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte Agora Portugal, no sabadão ao meio-dia enfrenta Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo e a gente viu que Marrocos é uma seleção que se defende muito bem, né? Quero saber o que você acha em relação ao ataque lá de Portugal Vocês acham que quem tem que começar o jogo? Cristiano Ronaldo ou Gonçalo Ramos? Comenta aí! A Rascaeta, mesmo tendo atuado apenas um jogo como titular na Copa do Mundo acabou chamando a atenção de algumas equipes europeias já que ele marcou dois gols e foi destaque no jogo contra a Gana Nos últimos dias, o Borussia Dortmund surgiu como interessado e agora quem está de olho é o Atlético de Madrid O site torcedores.com informou que a Rascaeta chegaria para o lugar de João Félix que deve deixar o clube agora em janeiro pois está infeliz trabalhando com o técnico Diego Simeone Lembrando que a Rascaeta tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2026 e possui uma multa recisória de 40 milhões de euros ou 220 milhões de reais A gente sabe aí que esse valor de 40 milhões de euros é um valor tranquilo para a grandissíssima maioria das equipes lá da Europa e o Rascaeta vem jogando muita bola faz tempo, galera inclusive na Copa do Mundo, no único jogo que ele foi titular, né? que foi contra a Gana o cara foi destaque absoluto marcou dois gols e quase ajudou o Uruguai aí se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo Para mim, entre Borussia e o Atlético de Madrid eu acho que o Rascaeta cairia melhor na equipe do Borussia, tá? Porque lá no Atlético de Madrid a gente viu que o Diego Simeone às vezes não consegue fazer um jogador bom jogar bola lá por conta do seu esquema, né? Tem muitos jogadores aí infelizes com o técnico lá inclusive o João Félix é um deles e a gente sabe muito bem da capacidade do João Félix que vem jogando muita bola nessa Copa do Mundo então eu não sei se o Diego Simeone faria bem ou mal para o Rascaeta na sua opinião, aonde que ele cairia melhor? no Borussia ou no Atlético de Madrid? comenta aí! Sterling ainda não sabe se vai retornar ao Catar para defender a seleção da Inglaterra contra a França pelas quartas de final no sábado o jornal The Sun informou que ele impôs uma condição para seu retorno e ela é que sua família esteja 100% segura para quem não se lembra, a casa do jogador foi invadida por homens armados que acabaram levando relógios, joias e dinheiro num total de 350 mil euros ou 1 milhão e 600 mil reais a primeira informação dada pela imprensa inglesa é que a família do jogador estava presente na casa na hora do assalto porém depois foi confirmado que eles estavam no Catar acompanhando o atleta na Copa do Mundo quero saber a sua humilde e sincera opinião em relação a isso, tá? se você fosse o Raheem Sterling você voltaria para a Copa do Mundo para ajudar a seleção da Inglaterra ou você ficaria no seu país cuidando aí de tudo que está acontecendo por conta aí do assalto que teve na sua casa, né? lembrando que a família do jogador não estava presente no local como foi informado primeiramente pela imprensa inglesa e ele poderia muito bem levar a família junto para o Catar agora para terminar a Copa do Mundo, tá? quero saber a sua opinião comenta aí! bom galera, essa foi mais uma edição do Todd News eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de comentar sobre tudo bora bater um papo bora ter uma discussão sadia tamo junto valeu até o próximo vídeo falou! tchau! tchau!